Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Dentro dos Sete Reinos de Westeros, existe uma certa homogeneidade entre a maioria das regiões, que contam com um fundo cultural muito pautado pela civilização dos Ândalos, que conquistaram quase todas as terras do continente durante milênios de invasões e guerras. Contudo, existem ao menos três notáveis exceções a esse padrão. O povo do Ornês, fortemente influenciado pela cultura dos Ruinares após a chegada dos 10 mil navios de Neméria, os Homens de Ferro, ferozes em seu apego às suas tradições e em sua devoção ao Deus Afogado, e o povo do qual falaremos no vídeo de hoje. Os Nortenhos, habitantes das terras entre o Gargalo e a Muralha, descendentes diretos dos primeiros homens que foram capazes de resistir às investidas Ândalas e que, por consequência, apresentam traços culturais singulares, conforme veremos a partir de agora. Como descendentes dos primeiros humanos que chegaram ao continente, os Nortenhos são também um povo bastante antigo, e sua compreensão física não é muito distinta daquela dos seus vizinhos Ândalos mais ao sul, embora existam certos traços típicos, moldados em especial por conta da geografia dura e do clima ameaçador que imperam em suas terras. Os Nortenhos são normalmente altos e robustos, e apresentam com frequência longas e cheias barbas, cultivadas não só por uma questão de tradição, mas também com uma função prática, a de proteger o rosto contra o impiedoso vento frio que sopra por essa região quase a todo instante, mas que se torna especialmente brutal nos anos de inverno. Essas barbas, combinadas com as pesadas camadas de roupas que usam, são geralmente a diferença entre a vida e a morte para um Nortenho quando o inverno chega, já que para baixo da muralha, não existe em Westeros região que seja mais fria. Casas Nortenhos particularmente notórias por seus membros altos, robustos e barbados incluem os Amber da Última Lareira e os Karstark, de Karholt. Por conta dessa compreensão, aliás, e naturalmente por conta do animal símbolo da casa Stark de Winterfell, que vem governando essas terras desde a Aurora dos Dias, os Homens do Norte são também conhecidos como Os Lobos, em especial entre os nascidos no ferro, mas também por outros homens mais a sul. O clima duro e a terra relativamente pobre do Norte contribuíram também para moldar a personalidade dos Homens do Norte, que são consideravelmente mais cisudos e menos providos de humor do que suas contrapartes do Sul, embora ainda saibam festejar e organizar banquetes animados, embora a comida seja consideravelmente mais frugal do que os banquetes do Sul. Os Homens do Norte consideram a si mesmos mais duros e mais resistentes que os Homens do Sul, em especial no que diz respeito às suas capacidades de sobrevivência, e não é incomum que zombem de sulistas quando estes têm contato com a neve pela primeira vez, algo que alguns não chegam nem a ver fora dos anos de inverno, enquanto no Norte, as neves caem até mesmo durante os anos de verão. O idioma antigo, outro traço cultural legado pelos primeiros homens a seus descendentes, não é mais falado no Norte, tendo sido gradualmente substituído pelo idioma comum dos Ândalos, talvez como uma forma de aumentar os intercâmbios culturais entre nortenhos e os povos do Sul. E apenas ao norte da Muralha e, presumivelmente, em Skagos, a língua antiga ainda é compreendida e falada, embora as runas de primeiros homens e a escrita demótica que existia para as funções diárias pareçam ter sido perdidas quase em sua totalidade, substituídas pela escrita comum. Por isso, as narrativas registradas por nortenhos podem inclusive parecer algo congeladas para leitores de outras regiões, já que muitas das suas histórias mais antigas foram perdidas e se mesclaram às lendas. No que diz respeito aos nomes usados pelas casas nortenhas, eles tendem a aludir até certo ponto ao idioma antigo, e também tendem a ser mais curtos e diretos do que os nomes floreados mais ao Sul, e exemplos disso incluem a própria casa Stark. No mesmo sentido, os nortenhos são notórios por serem pouco afeitos a cerimônias elaboradas como acontece no Sul, sendo mais práticos e preferindo atividades como caçadas e lutas de mãos nuas, que os ajudam a se manterem sempre prontos para o combate e a desenvolverem sua resistência física. Os poucos torneios organizados no norte consistem basicamente de combates corpo a corpo, e raramente apresentam justas, exceto em lugares como Porto Branco, onde a casa Manderly, de sangue andalo e tradição da fé dos sete, governa. Outro aspecto cultural muito valorizado pelos nortenhos é a questão da hospitalidade e do direito de hóspedes. Assassinar um convidado sob seu teto é considerado um dos piores, se não o pior pecado que alguém pode cometer diante dos olhos dos antigos deuses, equiparado a algo atroz como o assassinato de um familiar, e os nortenhos levam tais condutas muito a sério, punindo-as com rigor. Ademais, vale ainda apontar que um Lorde que não busca sua justa vingança quando alguma ofensa grave lhe é feita em seu nome ou no de sua casa, corre um sério risco de perder o apoio e o apreço de seus comandados, podendo até mesmo ser deposto ou morto. Devido à vastidão territorial, à compreensão escarpada e florestada do território e ao número relativamente pequeno de habitantes, o norte apresenta diversas populações esparsas, algumas das quais, como os clãs das montanhas, se comportando de certa forma quase que como selvagens de além da muralha. Os homens dos clãs são mais rústicos do que suas contrapartes nas Terras Baixas, e os nortenhos em geral já são considerados rústicos pelos homens do sul. Eles se organizam em torno de chefes tribais que vão à guerra envergando grandes espadas montantes, enquanto soldados comuns utilizam normalmente tacapes de madeira endurecida pelo fogo. Os homens dos clãs são briguentos e ferozmente apegados ao seu senso de honra e orgulho, mas uma vez conquistados ou conclamados pelo senhor de Winterfell, dificilmente se encontra soldados mais leais ou valentes. Esses homens também podem ser, talvez, os mais bem aclimatados e preparados para resistir aos longos anos de frio e inverno em todo o reino, lançando mão de roupas de inverno bastante espessas, de casas construídas especialmente para conservar o calor no lado de dentro, e de suas curiosas patas de urso, espécies de armações de madeira que usam para andar sobre a neve espessa sem afundarem. Um outro povo nortenho que é ainda mais singular e que devemos citar são os Nascidos na Pedra, também conhecidos como Skagossi, habitantes da ilha de Skagos, a maior ao longo do litoral de Westeros, localizada a nordeste da região, rente à Baía das Focas e ao Mar Tremente. Eles são de longe os vassalos mais isolados da casa Stark, e apesar de serem, em teoria, vinculados ao norte, são na realidade muito independentes e bastante temidos pelos homens assentados do restante da região, sendo notórios por sua hostilidade a todos os forasteiros que aportam em sua ilha. Os Skagossis são também muito aguerridos, e no passado renderam incontáveis problemas aos Stark, que precisaram empreender diversas expedições punitivas até a ilha, a grande custo, para manter os Nascidos na Pedra subjugados. Outro traço cultural dos homens da ilha que os distingue e aumenta ainda mais o temor que despertam é seu gosto pela antropofagia, como na instância em que limparam os habitantes da ilha vizinha de Skein, promovendo um banquete de carne humana que durou vários dias. Em essência, portanto, os homens de Skagoss parecem ter muito mais a ver com os selvagens do que com os outros nortenhos, e eles inclusive ainda mantêm palavras e nomes oriundos do idioma antigo, incluindo o próprio nome Skagoss, que no idioma significa pedra. Finalmente, alguns mestres teorizam, especialmente através de observações empíricas, que devido aos séculos de pilhagens dos homens de ferro à costa ocidental do norte, o povo que hoje habita o Cabo do Kraken, no extremo sudoeste da região, tenha mais sangue dos Nascidos no Ferro correndo em suas veias do que do legítimo sangue nortenho, embora isso seja naturalmente apenas uma conjectura. No que diz respeito à religião, como dito anteriormente, a fé nos antigos deuses, cultuados primeiro pelos filhos da floresta e, mais tarde, adotados pelos primeiros homens, se manteve praticamente intacta no norte por milhares de anos, e ainda hoje, eles são venerados e cultuados tanto pelos grandes lords quanto pelo povo comum. A destruição material dos bosques sagrados que foi promovida pelos Ândalos ao sul do Gargalo durante sua conquista de Westeros nunca aconteceu no norte, e aqui, árvores coração milenares ainda podem ser vistas e ainda apresentam os rostos esculpidos característicos, através dos quais, os nortenhos acreditam, seus deuses olham por eles. O Sete, por sua vez, não tem grande presença no norte, embora existam alguns pontos de adoração, com destaque para Porto Branco, a sede Manderly, já que os Manderly são originalmente uma casa da Campina, e trouxeram consigo suas tradições e sua religião. Por conta da pouca penetração da Fé dos Sete na região, a maioria dos homens nortenhos simplesmente se recusam a tomar os votos sagrados vinculados a ela, de modo que a cavalaria no norte é uma instituição rara, embora os homens ainda lutem montados a cavalo, sem receber a unção como cavaleiros. Ainda assim, existem relatos de homens nortenhos sagrados como cavaleiros que aceitaram as condições impostas pela Fé dos Sete, mas que em seu íntimo continuaram a adorar os velhos deuses. Mais uma vez, nesse sentido, Porto Branco e seus arredores são a exceção, e a cidade é praticamente a única onde torneios com justas entre cavaleiros podem ser vistos no norte. Um reflexo da pouca expressão da cavalaria nessa região está na própria heráldica. Os escudos e estandartes das casas da região tendem a ser mais simples em seu design do que aqueles de casas do sul, o que inclusive alude à forma mais prática e direta dos nortenhos de encarar a vida de maneira geral. No que tange suas tradições, os nortenhos naturalmente retiram grande inspiração dos costumes de seus antepassados. Os primeiros homens, e um aspecto cultural que chama a atenção, especialmente entre as casas aristocráticas, é o costume que dita que um homem que profere uma sentença de morte deve brandir ele mesmo o instrumento da execução, e não confiá-la a um carrasco ou meirinho, pois os primeiros homens acreditavam que retirar uma vida nunca deveria ser uma tarefa simples, que possa ser delegada, o que forçaria o homem que decide sobre a vida ou a morte de outro pensar-se com todo cuidado e considerar-se com toda a atenção cada passo, procurando chegar o mais próximo possível da justiça. Os nortenhos também fazem isso por acreditarem que o homem que está prestes a tirar uma vida deve ao seu executado ao menos a cortesia de ouvir suas últimas palavras e considerações, podendo, por exemplo, transmitir aos seus entes queridos seus últimos pensamentos ou ouvir alguma verdade que ele tenha até ali calado, já que sua vida está prestes a chegar ao fim de qualquer forma. Um outro aspecto cultural nortenho é, até por uma questão geográfica, a proximidade de algumas casas, especialmente aquelas mais ao norte, com a Patrulha da Noite, a ordem militar fundada no final da longa noite com o objetivo de proteger o limite do mundo civilizado. Enquanto recrutas vindos do sul são poucos e, normalmente, de má qualidade, sendo formados pela escória da sociedade sulista, os nobres do norte costumam ser mais generosos com a patrulha e suas necessidades, fornecendo-lhes mais recrutas e ajudando-os materialmente, em especial em tempos de maior necessidade, para auxiliar na manutenção da muralha e da ordem. Até porque, como suas terras são as mais próximas do limite do mundo, elas precisam ser protegidas contra as incursões dos selvagens, e a patrulha tem nisso um papel fundamental. Em resumo, os nortenhos são ao mesmo tempo singulares e não totalmente diferentes de suas contrapartes no sul, mas com certeza valem uma menção e um vídeo apenas para eles, por serem uma das sociedades mais interessantes e surpreendentes das Crônicas de Gelo e Fogo. Legenda Adriana Zanotto